Uma notícia rápida, fresquinha do Gerencianet. Um inscrito do meu canal fez um comentário que ele recebeu um e-mail do Gerencianet desta maneira, então você preste bem atenção o que eu vou falar, o que ele recebeu neste e-mail. E também aqueles que estão pensando em abrir uma conta Gerencianet e pediu o cartão de crédito da bandeira Visa Internacional sem anuidade do Gerencianet. Você que teve o seu limite aprovado, parabéns, assim como eu também tive o meu limite aprovado, parabéns. E aqueles que de agora para frente pediu o cartão Gerencianet, essa é a notícia do e-mail que ele recebeu, esse meu inscrito, ok? É assim, que o lote de aprovações de cartão de crédito que o Gerencianet tinha, acabou, se extinguiu. Ou seja, eles vão continuar dando aprovação nos cartões de crédito somente quando vier um outro lote, que é a partir do dia 12 de 5 de 2022. Então, nesse caso, em maio, não é isso? Meio 5, é maio. Então, nesse caso, vai ser dia 12 de 5 de 2022, que eles vão começar novamente a fazer as aprovações de crédito. Então, você que está pensando em abrir uma conta do Gerencianet e pedir o cartão de crédito, pode até fazer isso. No entanto, você vai ter que esperar até o dia 12. Mas, eu conselho o seguinte, você abrir a sua conta, ok? Pedir este análise de crédito e aguardar. Vai que ele recebe muitos pedidos e os diretores, nesse caso, os donos do Gerencianet, resolvem adiantar os análises de crédito ao invés de deixar para o dia 12 de 5 de 2022. Então, você que está pensando, você pode baixar, só que aí, nesse caso, poderá você receber também esse e-mail que esse e-mail escrito recebeu. Então, nesse caso, parabéns para mim, que já fui aprovado, para você que já foi aprovado, e infelizmente, você que ainda não pediu sua Gerencianet, poderá esperar até o dia 12 de 5 de 2022. Mas, faz esse teste, porque, como eu disse, vai que... Eu espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E eu vou desejar, gente, boa sorte. Valeu, galera.